Quero uma dica do que fazer em Manaus numa manhã ou numa tarde? Pois bem, apresentamos o Museu da Amazônia. Antes, convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembro sempre que o canal estimula o turismo na Amazônia. Olha, esse lugar aqui é demais. Museu Socioambiental da Amazônia, também conhecido como Musa. Nós estamos agora na entrada da Reserva Florestal Adolfo Duque. Museu Socioambiental da Amazônia, o Musa, ele está inserido na Reserva Florestal Adolfo Duque. Que é o que nós temos aqui e vamos visitar agora. A proposta desse lugar é assim, você vem para a Amazônia e você quer conhecer a floresta amazônica. Todo mundo que vem para a Amazônia, geralmente vem por isso. Mas nem todo mundo tem tempo para ir para a floresta, porque demora alguns dias, etc. Ou também estrutura, etc. Então, a proposta desse lugar, a Amazônia está aqui. Miniaturizada, mas ela está aqui. Eles procuram preservar os biomas amazônicos, os animais, etc. Para que você tenha um contato dentro da cidade com a floresta amazônica. Só nos faltam aqui dois biomas. Aqui, que é Tuásia e Gapó. Música Música Tchau, tchau. No Museu da Amazônia, a gente tem trilhas na floresta, onde o guia vai explicando sobre a ecologia, sobre a fauna, sobre a flora da Amazônia. Tem exposições indígenas, tem um serpentário, onde temos sete espécies amazônicas de serpentes e um total de 15 indivíduos. Temos um aquário de peixe amazônico, onde tem pirarucu, tambaqui, pirarara, cuiu-cuiu, que são os peixes que são mais conhecidos e são maiores na Amazônia. Temos um lago de Vitória Regia, é o único lago de Vitória Regia que tem em Manaus, onde a gente mantém Floridas o ano inteiro. Também temos uma torre de observação, uma torre de 42 metros de altura, onde é o nosso principal atrativo dentro do Musa. A gente inaugurou em 2014 e desde então vem crescendo a visitação por conta dessa torre, que dá visão ampla da floresta amazônica e dá uma visão também total da cidade de Manaus. Bom, aqui o que é muito procurado aqui no Museu Socioambiental da Amazônia é justamente a torre, né? Conforme o guia falou lá no começo, é onde se tem uma visão panorâmica de Manaus. E é para esse sacrifício que nós vamos agora. Não sei se você está vendo ali. Vai embora. Vamos lá, né? Chegamos até aqui. Vamos lá. Vamos lá. Música O Museu Socioambiental da Amazônia, o Musa, é um verdadeiro convite a conhecer a Amazônia, mesmo no centro urbano. É uma imersão, uma oportunidade de respirar um ar puro, fazendo um circuito que serve como carregador de baterias. Sem pressa, sem hora para acabar. O visitante deve se permitir apreciar o que está sendo negligenciado nesses tempos modernos, que é o contato com o verde, e a possibilidade de colocar o pé no chão. Portanto, quando visitar Manaus, agende o Musa. Tenho certeza que a sua experiência será enriquecida por tudo o que a Amazônia produz em fotos e vídeos, mas que pode estar bem ao seu alcance. Música 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 Música